Maior que o mais alto monte É o amor de Deus, oh Pai Profundo como um oceano Sua beleza me atrai Tão largo quanto o universo Como posso entender Que um Deus assim tão grande Veio ao mundo pra morrer Oh, oh, oh Deus de tal maneira me amou Oh, oh, oh Que seu próprio Filho entregou O seu amor é sem medida Infinito é O seu amor Travou a minha dívida na cruz Hoje eu tenho vida em Cristo Jesus Maior que o mais alto monte É o amor de Deus, oh Pai Profundo como um oceano Sua beleza me atrai Tão largo quanto o universo Como posso entender Que um Deus assim tão grande Veio ao mundo pra morrer Oh, oh, oh Deus de tal maneira me amou Oh, oh, oh Que seu próprio Filho entregou O seu amor é sem medida Infinito é O seu amor Travou a minha dívida na cruz Hoje eu tenho vida em Cristo Jesus Alto é Intransponível Profundo também Mas acessível A sua extensão é incomparável O amor de Jesus é incalculável Alto é Intransponível Profundo também Mas acessível A sua extensão é incomparável O amor de Jesus é incalculável O amor de Jesus é incalculável O amor de Jesus é incalculável Alto é Intransponível Profundo também Mas acessível A sua extensão é incomparável O amor de Jesus é incalculável O amor de Jesus é incalculável Oh, oh, oh Deus de tal maneira me amou Oh, oh, oh Que seu próprio Filho entregou Oh, oh, oh O seu amor é sem medida Infinito é O seu amor Travou a minha dívida na cruz E hoje eu tenho vida em Cristo Jesus Oh, oh, oh E hoje eu tenho vida em Cristo Jesus Oh, oh, oh E hoje eu tenho vida em Cristo Jesus